Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora eu faço para todos. Primeiro, vocês fizeram a questão entre vocês. Você se considera cristão? Verdadeiramente, você se considera cristão? Verdadeiramente, você se considera cristão? Você se considera cristão? Talvez você se considera cristão por pertencer a uma igreja grande. Ela é muito cheia. Ela é cheia. Isso nos identifica? Nos identifica, amado irmão. Não, há irmãos que têm dúvidas, que dizem, não, se a igreja está cheia, pastor. Então, eu sou cristão, e todos que estão ao meu lado também são. Isso me identifica? Isso nos identifica? Isso nos identifica? Então, você se considera cristão? Você se considera cristão? O tom mudou. O som mudou. Você se considera cristão? Do you consider yourself christian? Quem se considera cristão? Levanta. Quem se considera cristão? Quem se considera cristão? Quem se considera cristão? Será que você se considera cristão? Porque você fez promessas? Você se considera cristão porque pertence a uma igreja histórica você se considera cristão por isso ou você se considera cristão porque no momento que você está de joelhos a rezar ou a orar cheio de velas ao lado amado irmão, respondam você se considera cristão por isso você se considera cristão porque vai às missas você se considera cristão você se considera cristão por isso porque vai às missas porque paga promessas porque cumpre com as alianças porque cumpre com os propósitos porque você cumpre com o seu propósito amado irmão isso nos identifica como cristãos não agora, quem é o verdadeiro cristão? quem é o verdadeiro cristão? será que é aquele cristão que todos os dias eles vêm aos cultos quando eles vêm ao serviço? segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo oito, nove, dez, jonas todos os dias, a toda hora com a bíblia no seu vácuo e você vai à igreja por ir todos os dias à igreja você se considera cristão você se considera cristão considera yourself cristã serias mata assunto sério vire-se para seu irmão tend to your brother serias mata assunto sério diga mesmo este assunto está muito sério diga, está sério demais é tão sério é tão sério agora eu percebo que ainda não cheguei lá que eu preciso de chegar lá eu preciso de chegar lá amém para o nosso caso eu ainda pergunto será que você é cristão, verdadeiro por pertencer ao grupo dos Patnas que belong to Patnas será que é porque você é Patna é porque você é Patna foram muitas poucas só foram três irmãs que responderam e disseram não os outros dizem sim, não é por ser Patna nós já somos verdadeiros cristãos não nós temos que ter as marcas de Jesus vire para o seu irmão e diga eu tenho que ter as marcas de Jesus eu tenho que ter as marcas de Jesus todos os dias da minha vida eu tenho que ter as marcas de Jesus todos os dias da minha vida o que era velho na minha vida o que era velho na minha vida eu tenho que tirar as coisas velhas que eu praticava eu tenho que deixar eu tenho que deixar e não pensar mais nelas amém você tem que deixar você tem que se aniquilar amém aleluia glória a Deus amado irmão glória a Deus glória a Deus vamos continuar na palavra no versículo 6 diz o que é nascido da carne é carne o que é nascido da carne é é carne o que é nascido da carne é então eu e você nós somos carne você e eu nós somos carne diga uau como assim você acredita que é carne você ainda é carne você ainda é carne irmão Jane você ainda é carne você ainda é carne você ainda é carne ele está com um pouco de dúvidas irmão Julia você ainda é carne sister Julia is still flesh você ainda é carne pergunta ao seu irmão você ainda é carne você ainda está na carne do you consider yourself still in the flesh e o que é que ele respondeu 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 não sabe amado irmão você não sabe ainda o que é nascer de novo o significado de nascer de novo amém nós quando nascemos de novo vamos rapidamente João 1 João 1 versículo 1 a 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome 1 12 de 1 a 12 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz era a luz dos homens e a luz esplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam houve um homem enviado de Deus cujo nome era João este veio para testemunho para que testificasse da luz para que todos cressem nele perdão para que todos cressem por ele não era ele a luz mas para que testificasse da luz ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo homem que vem do mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos os quantos todos os quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome amém vamos repetir o versículo 12 diga mais diga mais a todos os quantos o receberam deu-lhes o poder deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem aos que creem no seu nome aleluia amado irmão você precisa de o receber porque Jesus veio amém você tem que receber Jesus na sua vida você tem que receber Jesus em todo o tempo você tem que receber Jesus no seu coração se o seu coração está cheio de coisas negativas de coisas más o seu coração está cheio de lixo como é que Jesus vai habitar no seu coração como é que você vai receber Jesus no seu coração ainda que você o chame ele não encontrará lugar porque o seu coração está cheio de coisas imundas o seu coração está cheio da falta de perdão o seu coração está cheio de ressentimentos o seu coração está cheio de coisas negativas o seu coração está cheio de maldade teu coração meu coração está cheio de viva voz dê em viva voz Senhor Lord tira remove tira remove dê tira dê tira dê tira dê remove todo lixo que está no meu coração que está no meu coração diga mais uma vez tira 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 Jesus amado todo lixo que está no meu coração para que Jesus possa habitar no seu coração foi por isso que Jesus veio para lhe dar a salvação foi por isso que Jesus veio para que eu e você tivéssemos um lugar nos seus tivéssemos a oportunidade de habitar nos lugares celestiais por isso Jesus veio e ele diz aqui no versículo 11 veio para o que era seu e os seus não receberam você quer fazer parte do grupo que não recebeu Jesus você quer fazer parte deste grupo que não recebeu Jesus eu não estou a ouvir parece que o irmão duvida o irmão quer fazer do grupo que não recebeu Jesus você quer fazer parte das pessoas que recebem Jesus em todo o tempo amém mas o seu coração tem que estar limpo para que haja espaço para que Jesus habite nele amém glória a Deus aleluia vamos seguir ainda no livro de João vamos para lá duas folhas para frente o versículo 7 diz não te maravilhes de ter dito ou não te maravilhes de ter dito necessário é nascer de novo necessário é para o vento assopra onde quer e ouve a sua voz não sabes onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito amém diga eu quero ser nascido do Espírito eu quero ser nascido do Espírito eu quero ser nascido do Espírito você tem que declarar para que até o diabo ouça que você declarou e declarou sem dúvida eu quero ser nascido do Espírito amém amado irmão quando nós declaramos algo nós temos que declarar com vigor diga vigor diga vigor diga vigor diga certeza amém porque se você declarar murmurando o diabo entra porque ele vai saber porque ele vai saber que você está a duvidar você não tem certeza nem que Jesus veio para lhe trazer a salvação ele saberá por causa daquilo que está no seu coração por causa daquilo que você está a pensar amém não despeço ao diabo então quando é o momento de declarar quando é o momento de clamar você tem que clamar com viva voz e declarar com viva voz amém aleluia eu ia pedir aos amados irmãos que estão ali ao lado dê uma cotovelada ao seu irmão da esquerda e da direita diga ainda que o senhor diga na sua palavra descansa em mim resta em mim não é para dormir durante o culto durante o serviço amém sorria para ele se nós não mudarmos o nosso caráter se nós não desejarmos mudar o nosso modo de viver e nós chamarmos Jesus e eu te chamo nesta hora habita na minha casa habita na minha família não é assim nós quando queremos falar com Jesus nós chamamos a Jesus não é mas ele responde quem és tu que me chamas porque não te conheço amém amém se nós não tivermos Jesus Cristo como nosso senhor e salvador se nós não tivermos o recebido na nossa vida ainda que chamemos ainda que chamemos Jesus ele também no mesmo tom ele vai dizer não te conheço amém e por isso ele não nos chamará nem de filho amém amém então nós temos que tê-lo no nosso coração amém não podemos ser crentes amados irmãos aqueles crentes que aproveitam a boleia diga para seu irmão não seja o crente que aproveita a boleia não seja o crente que aproveita a boleia ainda diga mais amado irmão amada irmã fale de viva voz amado irmão amada irmã não seja o crente que precisa de um biberão que ainda está na papa serelaque seja crente seja crente que come dica a ele que come comida sólida aleluia aleluia glória a Deus amém amém você amado irmão não pode ser um crente que ainda está na papinha conhece o crente da papinha o crente de comida leve amado irmão mesmo as crianças da igreja infantil do ministério divina esperança do ministério divina hope elas comem comida sólida embora pequeninas elas comem comida sólida você vai dizer assim sim claro elas já comem arroz e caril mas a comida sólida espiritual elas não esperam que a mãe ou o pai os diga vamos orar elas contam o tempo então quando vem a mamãe e o papá já estão a sonecar no sofá como assim vem um pequenininho a correr e diz mamã papá mas eles já estão a dormir antes de dizer fire quer dizer antes de orar amém quem tem criança pequena em casa são muito poucos irmãos eu vou pedir ao nosso pai para poder impactar muitos filhos na casa porque muito poucos tem criança pequena todos já tem adultos quando eu falo adultos 21 anos amado irmão quem tem criança pequena em casa a coisa mudou de cenário será que essas crianças não lhe lembram para orar será será que essas crianças não lhe lembram para orar this side don't remember to pray the children only one that side the children remember you to pray the children remember you to pray here in the middle the children remind you to pray they remind you the children remind you amém E nesta ala, à minha direita As crianças lembram para orar Se você não levanta a mão e não grita Você não levanta a mão e não grita Você não ora Você não busca Jesus Você não busca Jesus Porque você não quer nele Porque você não quer nele Amém Nós falamos do crente de comida leve O crente do bebeirão Sabe quem é? É o crente que diz assim Pastor Vá para a igreja Vá para a igreja, pastor Ou então entre irmãos Oh, apaz o Senhor Como está? Está um casal a passar Todo bem vestido para ir à igreja Para ir honrar a Deus Não é assim? E a pessoa que está no seu quintal Apaz o Senhor Ainda se lembra E sabe que se cumprimenta A paz do Senhor Mas está com a mangueira Arregar o seu jardim Não é assim? Ou então viu pela janela Oh, irmão Vá para a igreja Sim, nós vamos Coloca o meu nome na oração Ore por mim Pray for me Aleluia Deus vos acompanhe Crente de comida leve. Crente de beberão. Crente de trancar. Diga, espera a boleia. Diga, eu não sou. Diga, eu não sou. A crente. A believer. A weight lift. Amém. Aleluia. Ai, pastor, coloca o meu nome. Vou orar hoje, coloca o meu nome. Put o meu nome. Segundo dia, coloca o meu nome. Terceiro dia, coloca o meu nome. Seis meses, coloca o meu nome. Seis meses, coloca o meu nome. Se você está no mesmo estágio. Então, você não tem Jesus no seu coração. Como é que vamos orar por si? Se aquela quem eu acredito, aquela quem eu tenho no meu coração, você não acredita. Aquela que eu tenho como a minha bandeira, você não tem. Como vou orar por si? Vire-se para o seu irmão. Como é que eu vou orar por si? Como é que eu vou orar por si? Se você ainda não decidiu. Seguir o Jesus que eu sigo. Seguir o Jesus que eu sigo. Aleluia. Amado irmão, quando você estiver a falar com o seu irmão. Quando você estiver a falar com o seu irmão. Fale com vigor. Fale com vigor. Sabe por quê? Porque da nossa boca. Porque da nossa boca. Flui a luz. E se flui a luz. E se flui a luz. Eu falo para o meu irmão. Eu falo para o meu irmão. Eu estou profetizando para ele. E por isso que eu não posso falar em sussurros. O crente não fala em sussurros. A believer não fala em sussurros. Amém. Aquele que cega o evangelho fala com vigor. Porque ele tem uma vida com vigor. Porque ele tem uma vida com vigor. Aleluia. Porque nas suas veias. Ele tem o sangue de Cristo. Ele tem o sangue de Cristo. Mas no seu coração. Ele tem Cristo. Ele tem o sangue de Cristo. E por isso ele fala com vigor. É por isso que ele fala com vigor. Aleluia. Aleluia. Porque você está sozinho. Claro, você está sozinho. Porque se você está sozinho. Você tem que falar baixinho. Você tem que falar. Não é? Mas se você tem Deus. Se você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Os três. Dentro de si. Inside you. Quando você abrir a sua boca. Quando você abrir a sua boca. A voz vai sair baixinha. Vai sair baixinha. Smootamente. Vai sair com vigor e com vida. Vai sair com vigor e com vida. Vai sair com vigor em sua vida. Por isso quando nós estamos a louvar. Diz a palavra de Deus. Louvai. Louvai. Então eu não vou dizer assim. Eu não vou dizer assim. Porque imediatamente eu estaria a pensar. Imediatamente eu estaria a pensar. Fiz o arroz de manhã. Deixei abafar. Acho que não desliguei. Eu esqueci de mudar o fogão. Amém? Destouro. Amém. Aleluia. Mas se você gritar. E dizer. Aleluia. Você vai se lembrar imediatamente da palavra. O que estará no seu pensamento. São versículos bíblicos. O que está à sua frente. É a Bíblia. Na sua mente tem a palavra. Na sua mente tem a palavra. Que você medita de dia e de noite. E ela está dentro do coração. Amém. Está dentro do coração. E você não se lembra. No momento que você está com Cristo. Em Cristo. Você não se lembra das coisas ruins. Amém. Você não se lembra das coisas ruins. Ainda que o seu fogão esteja ligado em casa. Mas você se entrega. Quando você se lembra. Quando você se lembra. Quando você se lembra. Você vai se lembra. Eu não sei como isto não queimou. A panela não se queimou. Este tempo todo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu tinha me esquecido completamente. Estar na casa da glória. Na presença de Deus. É uau. É uau. Amém. É poderoso. Que eu me esqueço do mundo. Eu me esqueço do mundo. Eu me esqueço do mundo. Porque eu estou com ele. Porque eu estou com ele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que ser um verdadeiro cristão. Dê uma cotovelada ao seu irmão. Diga, não durma. Você tem que ser um verdadeiro cristão. Não digo que é por seu dormir. Diga, não digo que é por seu dormir. Ou cochilar. Talvez estejas a meditar. Talvez estejas a meditar. Mas agora eu quero questionar. Mas agora eu quero questionar. Temos que ser. Temos que ser. Temos que ser. Verdadeiros. Verdadeiros. Cristãos. Cristãos. Amém. Amém. Diga, mas eu. Levanta a sua mão. Mas eu. Mas eu. Levanta a sua mão. Diga, mas eu. Preciso. Preciso. Conhecer. To know. As marcas do Cristo. The mark of Christians. I need to know. Aleluia. Converse com seu irmão. Talk with your neighbor. Tell you. You have to know the marks. You need to know the marks. He's not hearing. He's not hearing. Diga, você precisa conhecer as marcas. You need to know the marks. Aleluia. O que é que nos vai identificar primeiro? Vamos rapidamente para o livro de Atos. Let us go quickly to the book of Acts. Atos 11. Acts chapter 11. Atos 11. Acts chapter 11. Versículo 26. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos repetir. Amém. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Amém. Em Antioquia. Antioquia. E a palavra foram os discípulos pela primeira... Pela primeira... Pela primeira... Pela primeira... Chamados de quê? Chamados de quê? Chamados de cristãos. Por quê? Por quê? Essa é a questão. Por que eles eram chamados de cristãos? Por que eles eram chamados de cristãos? Por que, amados irmãos? Por que, beloved brothers? Por que eram chamados de cristãos? Por que eles tinham uma marca? Eles carregavam consigo as marcas de que nós estávamos com Cristo. E as pessoas olhavam e diziam... E as pessoas olhavam e diziam... Verdadeiramente você esteve com Cristo. Verdadeiramente você andou com Cristo. Verdadeiramente você viveu com Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê, amado irmão? Porque eles falavam como Cristo. Porque eles andavam como Cristo andava. Porque eles vestiam como Cristo vestia. Amém? Logo, a primeira coisa... Nos vem através desse versículo que eles eram imitadores de Cristo. Amém? Diga, imitadores de Cristo. Diga, eu sou... Eu sou... Eu sou... Imitadora... 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 De Cristo... Em todo o tempo... Eu quero carregar... As marcas de Cristo... As marcas de Cristo... Aleluia! Eu quero carregar as marcas de Cristo... Eu quero carregar as marcas de Cristo... Se você é um verdadeiro cristão... Se você é um verdadeiro cristão... Amém? É porque você é imitador de Cristo... É porque você é imitador de Cristo... Logo, você tem que andar como Cristo... Você tem que falar como Cristo falou... Você tem que falar como Cristo falou... Amém? Amém? Eu tenho que ter a palavra. Eu tenho que ter a palavra. Quem tem a palavra, levante. Quem tem a palavra, levante. Levante a sua palavra, bem alto. Querem que eu confesse a verdade? Querem que eu vos diga? Do you want? Principalmente para os irmãos que estão sentados aqui no meio do campo. Eles não conseguem ver. Mas eu vou dizer assim, em poucas palavras, notícia triste. Amém? Qual é a notícia triste? Nem metade da igreja tem a Bíblia física. Amém? Irmão, você tem que ter a Bíblia. Você vai dizer assim, não, mas eu só preciso vir aos curtos. Depois eu consigo reter. E assim está muito bom para mim. E é ok para mim. Eu vou dizer, não, amado irmão, você precisa conhecer Jesus. E você só pode conhecê-lo. E você só pode conhecê-lo tendo a palavra consigo. Amém? Você só pode ser imitador de Cristo. Tendo a palavra consigo. Você só pode seguir a Cristo. Tendo a palavra de Deus consigo. Tendo a palavra de Deus consigo. Amém? Não é só ter a Bíblia guardada na estante. Mas é abrir. Mas é abrir. Ler. Ler. Familiarizar. Conhecer. Para que Jesus possa estar na sua vida. Para que Deus possa habitar em si. Aleluia. Para que Deus possa estar na sua casa. Não é vir à igreja e ouvir a pregação só. Mas é meditar na palavra. É ler a palavra. É ler a palavra. É buscar. É buscar. Amém? Amém. Vamos rapidamente no livro de Josué 1.8. O livro de Josué. O livro de Josué. É no Velho Testamento. It's in the Old Testament. Josué 1.8. Josué 1.8. Rapidamente. Josué 1.8. Josué 1.8. Quem já achou. Diga amém. Quem ainda não achou. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Então vamos dar um tempo. Ache. Josué. Se ainda não encontrou. Vai para o índice. E o índice vai indicar. Onde está o livro de Josué. Josué 1.8. Josué 1.8. Josué 1.8. Versículo 1.8. Versículo 1.8. Estamos todos lá? Amém. Eu deixo um tempinho para que você tenha certeza de que leu e que está escrito na palavra. Amém. Josué 1.8. Diga amada irmã, o que é que diz? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém. Amém. Repita. Repita. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Amém. Diz assim, não se... Fale bem alto. Não se... Não se aparte. Não se afaste. Não se desloque. Vai buscando o vocabulário e tudo o que permite que a sua Bíblia fique distante de si. Diga, não. Não se aparte. Diga, não se aparte. Diga, não se aparte. Diga, não se aparte. O livro desta lei. O livro desta lei. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Amém. Não se aparte. Diga, não se desloque. Aleluia. Aleluia. O que diz mais, amada irmã? O que diz mais, irmã? Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Amém. Como é que eu vou ter o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito? Se eu não tenho a palavra. Se eu não medito na palavra. Se eu não medito na palavra. Se eu não medito na palavra. Logo eu não conheço Jesus. So, I don't know Jesus. Amém. Amém. Eu não conheço Jesus. Eu não conheço Jesus. Eu não conheço Jesus. Se não buscar, não estar com Ele. Se eu não estar com Ele. Amém. Amado João e irmã, vamos falar juntos. Eu posso conhecer. Posso conhecer. Posso conhecer. Posso conhecer. Amém. Você vai dizer assim. Ah, pastor. Eu acho que não preciso. Eu acho que não preciso. Porque eu. Porque eu. Vejo. Se. Eu vejo. Eu tenho visões. Eu tenho visões. Então, eu não preciso conhecer a Jesus. Amado irmão, eu vou dizer assim. Ainda que você tenha visões. Ainda que você tenha visões. Ainda que você tenha o dom de profecia. Ainda que você tenha o dom de profecia. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Amém. Porque a profecia e a visão vem através da. Vem através do conhecimento da. Eu tenho que ter como minha base. A palavra. Amém. Por quê? Porque eu quando tenho visões. Eu tendo a palavra no meu coração. Lendo a palavra. Buscando a todos os dias da minha vida. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Que Satanás não me vai enganar. Porque ele também traz visões. E visões que confundem. A confusão. Amém. E se você não conhecer. Por quê? Porque ele conhece a palavra de capa a capa. Porque ele não conhece a palavra de capa a capa. Aqui quem vai ser enganado não é ele. Quem vai ser enganado sou eu. E o amado irmão, a amada irmã. Se nós não o buscarmos através da palavra. Se nós não o conhecermos na palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. Para eu não ser enganada. Eu preciso de conhecer a palavra. Preciso de ler a palavra. Não é conhecer porque eu tenho a minha Bíblia na minha estante. Conheço a Bíblia. Normalmente ela tem capa preta. Algumas mais volumosas que as outras. Outras cor de rosa. Outras rosas. Outras brancas. Outras ainda são cinzentas. Outras grisas. Quando é conhecer e meditar. É o que está dentro da Bíblia. Você tem que comer comida sólida. Amém. Comida sólida espiritual. Você encontra na palavra. Amado irmão, diga ao seu irmão ao lado. Você encontra na palavra. Você encontra na palavra. Não te enganes. Não desce de você. É na palavra. É meditando. É meditando. De dia e de noite. Para que eu possa fazer. E tu também. Conforme o que nele está escrito. Amém. Eu preciso conhecer. Para eu imitar a Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo. Amém. E eu tenho que buscar a Cristo. Na palavra. Na palavra. Amém. Para que ela se torne viva dentro de mim. Amém. Amém. E peço ajuda. Eu disse o que? Eu disse o que? O que eu disse? Eu disse o que? O que eu disse? Eu disse ajuda. Amém. Aleluia. Aleluia. E peço ajuda. Porque eu já conheço a palavra. Quando eu estiver. No momento da oração. As coisas só podem acontecer. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque a força que está dentro de mim. E que está dentro do meu pastor. Ou do líder que está a orar por mim. Vai fluir fortemente. Amém. Aleluia. Volte a dar uma cotovelada ao seu irmão lá. Shake again your neighbor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vá-me rapidamente em 1ª de João. O livro de 1ª de João. Diga não sou nem aqui, irmão. Diga não sou nem aqui, irmão. A palavra está doce. Diga a palavra está doce. Não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção. Durante a ministração da palavra. Acontecem milagres. Amém. E você não pode perder o seu milagre. Durante a ministração da palavra. A bênção é derramada. E você não pode perder a sua bênção. Amém. Eu ia convidar os amados irmãos aqui presentes. Temos irmãos que já tem o dom. De falar. Não é assim? Diga para ele. Tudo o que tens a falar comigo, fala no fim do culto. Não me distraias porque eu vou começar a desconfiar de ti. Não me distraias porque eu vou começar a desconfiar de ti. Amém. Diga com vigor e sem vergonha. Diga, meu irmão, não me distraias. Diga, não me distraias. Não me distraias, meu irmão. Não me distraias, meu irmão. Todas as notícias. Todas as notícias. Ficam para o fim. Toda a novidade. Todas as notícias. Ficam para o fim. Você me diz no fim. Senão eu vou te tirar daqui ao meu lado. Otherwise, I will remove you from my sight. I will remove you. Amém. Amém. Diga, porque já me foi dada a autorização. Because I was given the authorization. Aleluia. Rapidamente, 1 João. Quickly, 1 John. Capítulo 2. Chapter 2. E versículo 6. Aquilo que diz. The one who sings. That is in him. Também deve andar. Como ele andou. Diga, eu. Diga, eu. Estou em Cristo. I'm in Christ. Por isso. That's why. Eu ando. I walk. Como Jesus andou. As Jesus walked. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Rapidamente, 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 11. Chapter 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça do Cristo. Amém? Mas nós vamos nos concentrar simplesmente no versículo 1. Sede meus imitadores como também eu de Cristo. Amém? Diz o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores. Amém? Diz o nosso apóstolo. Sede meus imitadores. Amém? Vamos ser imitadores. É outra marca. Seja imitador. Mas imitador bom. Amém? E Paulo aqui não disse simplesmente sejam imitadores. Ele disse, sede meus imitadores. Porque ele andava em Cristo. e ele andava como Cristo. Ele andava com Cristo no seu coração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém! Amado irmão, diga amém! Nós temos que ser imitadores de Cristo. Amém! Amém! Mas acima de tudo, amado irmão, segredo para o seu irmão, olha para o seu irmão, diga acima de tudo, acima de tudo, você deve ser obediente. Diga, você deve ser obediente. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Todos os dias da sua vida, você tem que obedecer. Amém! Aleluia! Aleluia! Nós vamos rapidamente, hoje nós vamos ler a palavra. There we are going to read the book, John chapter 6, book of the gospel of John, chapter 6, Versículo 68, Versículo 68, Mas eu aqui ainda vou dizer, estamos lá todos? Are we there? Estamos lá todos, amados irmãos? Are we there? Quem já encontrou, diga amém! Quem ainda não encontrou, diga misericórdia! We didn't find save mercy, ainda não encontrou? You didn't find it. Nós estamos no João 6, sabemos que no livro de João, se nós formos a verificar, ainda no versículo 1, tem um título ali em cima, Multiplicação dos Pães, amém? Depois tem o outro subtítulo que vem, Jesus anda sobre o mar. No princípio, Jesus, durante a multiplicação dos pães, quando houve, Ele estava no meio de uma multidão, não é? Ele estava no meio de uma multidão, Ele estava no meio de uma multidão, Eram muitos, o que é que diz aqui? Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberiades, e uma grande multidão, diga grande multidão, uma grande multidão, a grande multidão, o seguia, porque via os sinais, que operava sobre os enfermos, Aleluia! Aleluia! E Jesus subiu a monta, e atentou-se ali, com seus discípulos, Amém? Tava uma grande multidão, e uma grande multidão, eu gosto disto, gosto desta parte, uma grande multidão, por quê? Por quê? Por quê? Amado irmão, leia a sua palavra, não fale, mas leia, leia bem alto, por quê? Por quê? Porque seguiam, porque eles viam os sinais, que operavam sobre os enfermos, Aleluia! Esta parte é boa, porque viam os sinais, por isso houve uma grande multidão, havia cura, milagres, maravilhas, uma grande multidão, não é assim? Uma grande, e nesse momento, houve até a multiplicação dos pães, e peixes, e peixes, houve, porque havia necessidade de, havia necessidade de, e no momento de comer, nós gostamos, não é assim? E principalmente, quando é, boca livre, total e completa, for free, amém, ainda com aquela multiplicação, em frente de Jesus, que não queria receber, um pedaço de pão, milagre, se eu como um pedaço de pão, eu tenho um milagre, na minha vida, um pedaço de pão, que Cristo dividiu, coisas vão acontecer, na minha vida, a cura, que eu preciso, a transformação, da minha família, que eu preciso, por isso, havia uma grande multidão, diga, havia uma grande multidão, diga, havia uma grande multidão, diga, uma grande multidão, diga, uma grande multidão, mas, amado irmão, no meio desse cenário, de milagres e curas, e maravilhas, em algum momento, o povo se dispersou, amém, o povo se dispersou, eles se dispersaram, eu ia pedir aqui, aos adolescentes, para pararem com as novidades, o povo se dispersou, amém, aleluia, o povo se dispersou, em que momento, o povo se dispersou, em que momento, quando Jesus começou a falar, quando Jesus começou a falar, do momento, de que, aquele que comer, da sua, e beber do seu, comer da sua, carne, e beber do seu, e beber, e beber, depois me contas, como foi o final, nós vamos comer Jesus, e blasfêmia, escândalo, essa parte não me interessa, e eles se dispersaram, amém, agora vai rapidamente, 67 a 69, 77, então disse Jesus aos 12, querês vós também retirar-vos? respondeu-lhe pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? amém, eu acredito que naquele momento, Jesus ficou zingado, Jesus ficou zingado, amém, Jesus ficou triste, ele ficou triste, na hora do milagre, o que é que aconteceu? o que é que aconteceu? estavam todos lá, na hora da distribuição dos pães, o que é que aconteceu? o que é que aconteceu? na hora da cura, na hora da cura, o que é que aconteceu? o que é que aconteceu? estavam todos lá, eles foram todos lá, comece-se a identificar, comece-se a identificar, comece-se a refletir, comece-se a refletir, identifique-se, na hora do milagre, na hora do milagre, na hora do milagre, estavam todos lá, Jesus ficou triste, ficou zangado, e eu acredito que naquele momento, Jesus disse, ah, e virou-se para os outros, que tinham arrestado, e disse o que? e disse o que, irmã Alice? e o que ele disse? então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? quereis vós também retirar-vos? ele não falou assim de mansinho, quereis vós também retirar-vos? não, ele começou a ver a multidão a dispersar, não é? então ele vira-se, vocês também querem sair? do you also want to go? se you want to go, go, amen, go, imagine a nossa aposta, que ele está aqui, no dia que não está milagre, um dia que não há aquela manifestação, mas ele está a dar a palavra, a palavra que perfura o seu coração, o seu interior, a palavra que lhe faz crer, que Jesus salva, e cura, e não ele, como homem, quando ele começa a falar, você diz, ele diz, os milagres já acabaram, hoje não há imposição de mão, parece que estou aí, para a casa de banho, F.U.I., portão de estrela vermelha, estás aonde? Go, no primeiro chapa, the first bus, amen, diga não, eu não sou assim, no, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, operando milagres ou não, Deus usando a ele ou não, Deus usando a ele ou não, Deus usando a ele ou não, eu estarei lá, estando ele ou não, eu estarei lá, eu estarei lá, eu estarei lá, porque eu sei, porque eu sei, que na ministração da palavra, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, todo o tempo, ele está lá, everywhere is there, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, hoje está já a resposta do Pedro, respondeu-lhe pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, Tu tens as palavras da vida eterna, amém, Apareceu logo lá, depois de Jesus ter dito, Jesus ter dito, vocês também querem ir, Ele want also to go, se quiserem, tome o caminho, Pedro dizer, Peter said, no, se Tu tens aquilo que eu mais preciso, Tu tens aquilo que eu mais preciso, para onde que eu vou, para onde que eu vou, mas ele tinha pai, mas ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha mãe, ele tinha família, ele tinha família, mas ele disse, Jesus, para onde que eu vou, Jesus, where will I go, se eu saio da Sua presença, eu já não sou nada, é isso que você tem que ser hoje, e eu não posso sair da presença de Cristo, porque se eu saio da presença de Cristo, e eu não sou, eu já não sou, eu já não sou, não terei, eu vou ter nada, amém, serei um cadáver, um cadáver, um cadáver, desejo ter Cristo, estar com Cristo, viver para Ele, e com Ele, e com Ele, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém, essa foi a resposta de Pedro, e eu personalizo nestes tempos, o nosso apóstolo ali, o nosso apóstolo, e os irmãos todos que estão aqui, e os irmãos todos aqui, ele vindo uma multidão, vendo uma multidão saindo, revelando-se, revelando-se, e ele perguntar, vocês ainda estão aqui, vocês também querem sair, e vocês dizerem, Mestre, Pai, nosso líder, para onde nós iremos, se o Deus que tu buscas, é o Deus que nós precisamos, o Deus que tu buscas, é o Deus que tem a palavra, o Deus que tu buscas, é o Deus que tem a cura, e Ele te usa, e por isso que eu preciso de ficar, eu preciso de ficar ao teu lado, eu preciso de ficar contigo, assim Pedro falou, porque ele precisava de ficar com Jesus, nós precisamos de ficar na palavra, nós precisamos de estar firmes, onde nós estamos, Aleluia, este é você e eu, Glória a Deus, Glória a Deus do Deus, Amém, Aleluia, Obrigado, Thank you, Aleluia, essas palmas farão para si, amado irmão, and these claps were for you, ainda continuam para si, Aleluia, ainda digo mais, você que está perto de Cristo, 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 ela ainda não ouviu, você que está perto de Cristo, Tenha a palavra consigo Amém Você quer estar perto de Cristo? É a segunda pergunta Você quer estar perto de Cristo? Você quer estar perto de Cristo? Você quer estar perto de Cristo? Dobre o joelho e ore Você o encontrará Porque nós temos que buscá-lo Em todo o tempo Amém Dobre o joelho e o busque Ore em todo o tempo Porque este Cristo que está comigo O que está em mim O Cristo que está com o nosso Pai espiritual Ele está consigo Ele vive consigo Ele anda consigo Ele walks with you E por isso que a sua vida é transformada Todos os dias A sua vida se renova Todos os dias Porque você tem Cristo dentro de si Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Você ainda quer ter Cristo hoje? Você quer ter Cristo hoje? Você quer ter Cristo hoje? Ande com Ele Viva com Ele Durma com Ele Pense nele Aleluia Quando você sentir Que as coisas não estão Porque eu sinto que parece que alguma coisa está perturbada Não corra Para o pedido de oração Mas a joelha Ore Diga ao Senhor Diga ao Senhor E eu te recebi na minha vida Como meu Senhor de Salvador E nesta manhã Nesta madrugada Eu te busco Porque eu creio Que Tu vais me dar a resposta Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Você é um verdadeiro cristão Você é um cristão de guerra O verdadeiro cristão não anda calado O verdadeiro cristão clama Aleluia Mas clama Diga eu clamo Todos os dias eu clamo E este Cristo que eu quero clamar Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Assim quando seu irmão pedir oração Amada irmã Ore por mim Diga ao joelho Diga ao joelho Clame Amém Porque você já orou Então clame Amém Diga clame Say clame Em todo o tempo clame Mas você só vai clamar Se conhecer Cristo Claim me quando você não crass Claim when crass is in your heart Você só vai clamar Se Cristo estiver na sua vida Você só vai clamar Se Cristo estiver na sua casa Na sua família Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Deus Imagine a situação Você quer uma oração Você vai precisar de uma oração Não é assim Você quer oração Não quer? Você precisa de uma oração Quem não gosta de oração Quem não gosta de ter intercessores na vida Eu gosto de ter intercessores Eu gosto de ter intercessores E você é meu intercessor Você é meu intercessor Então eu gosto de ter intercessores na vida Eu gosto de ter intercessores na vida Eu gosto de ter intercessores na vida do que eu vou dizer depois. Don't be afraid of what I will say later. Who lacks prayer. Lift up your eyes. I lack prayer. But I have to claim. Amen. In the moment adversity, I have to claim. In the moment of pain, I have to claim. In the moment of silence, I have to claim. Clamar não é falar como segredo. Clamar é falar em voz alta. Clamar é colocar os joelhos no chão. E pedir a Deus que me responda. As God to answer you. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Amém. Aleluia. Amado irmão, você tem que clamar. Porque você, quando a sua casa pegar fogo, quando a sua casa pegar fogo, quando a sua casa pegar fogo, ou a botija de gás, aconteceu não sei o que, as panelas todas estão em fogo. A cozinha toda está em arder. It's burning. Ei, o fogo já está chegando no corridor. A man is going to the corridor. Você não vai para a varanda. E diz. Irmão Arminda. Irmão Arminda. O fogo já está chegando no caminho. Você diz isso. Você fala assim. Você fala assim. Como é que você fala. 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 Socorro. Help me. Porque você já está sentindo fogo nas suas costas. Amém. E você vai ajoelhar e diz. Socorro, meu Deus. Help my God. Amém. Aleluia. Aleluia. E você não fala de voz baixa. Você não fala de voz baixa. Não fala de voz baixa. Você não fala de voz baixa. Você não fala de voz baixa. Aquele que está na autoestrada. Onde houve um grande acidente. Ele não vai no meio da estrada. A perna saiu do lugar. Os machimambos vão passar. E passam um crente e pensam que você é um assassino. E que você manobrou o olho. Orquestrou uma morte. Para poder lhe roubar ou matar a família dele. Não é? Mas se você se colocar no meio da estrada. E dizer. Socorro. Socorro. Algum acidente. Os carros vão fazer o quê? O que o caro vai fazer. Então é o seu momento de clamor. É o momento de clamor. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Clamor. Clamor. Que Jesus vai responder. Jesus vai responder. Jesus vai responder. Amém? Jesus vai responder o seu clamor. Jesus vai responder o seu clamor. Jesus vai responder o seu clamor. E você vai deixar de ser crente e beberão. papinhas pela manhã. Porque você é um crente que clama. Aleluia. Aleluia. Amém. As coisas não estão a funcionar na minha vida. Os teus olhos é que vêm. Mas diz a palavra de Deus. Eu tenho que ver as coisas que não são como? Como se já fossem. Mas isso eu tenho que fazer com? Com clamor. Amém. Clama. 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 Os teus filhos andam na droga. Andam nas barracas bebendo. Clama. Clama. Amém. Porque diz a palavra de Deus. Bendito é o fruto do meu. Então se o fruto do meu ventre é bendito, não pode estar nas barracas. Meu Deus, eu te chamo nesta hora. Eu te chamo nesta hora. Aleluia. Vem e dê a resposta. Arranca o meu filho das barracas. Aleluia. Aí o diabo vai deixar o seu filho. Amém. Aí o diabo vai largar o seu parente que ele levou para o hospital. Aí o diabo vai largar as suas finanças. Aí o diabo vai largar as suas bênçãos. Amém. Porque você clama. Aleluia. E eu ouro sim. No momento que eu tenho coragem. Mas no momento de clamor, é um momento de guerra. The moment of war. Amém. Aleluia. Imagina um soldado. Num campo de batalha. Ele com a arma. Ele com a arma. Ainda diz assim. É psí. O pessoal. É irmão. O povo. Brothers. É protocolo. 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 Eles entendem alguma coisa. Mas o inimigo está avançando. O inimigo está para atacar. Não é? Mas ele dá um apito. Há um sinal. Do exército. Que diz. Já chegou a hora. De disparar. De disparar. De chutar. Pegue nas suas munições. All the weapons. Posicione a sua arma. E clame. E clame. Aleluia. No momento de clamor. Não é o momento de espera pouco. No momento de clamor. No momento de clamor. Não é o momento da pistola Makarov. Mas no momento de clamor. É o momento da metralhadora. É o momento da automática. É o momento da bomba. Aleluia. Aleluia. Se você é guerreiro, você vai dizer isso. Dunamit. Power. Amém. As coisas têm que acontecer. As coisas têm que acontecer. Por quê? Por que está escrito. Já foi feito. It is done. A parte que diz Deus será. É a vinda de Cristo. Amém. Então, tudo o resto está feito. Mas o resto está feito. Eu tenho que ir buscar. Para mim. Amém. Eu já orei. Já passou um tempo. As bênçãos não estão a vir. Eu não estou a ter a resposta. Eu não estou a ficar curado. As minhas finanças não estão a andar. As minhas finanças não estão a andar. Ai, 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 ai. Diga, ai, 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 ai. Say, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Comigo não, Satanás. Tu vais largar. Ele vai largar. Aleluia. Porque Daniel. Quando ele decretou os 21 dias de oração. No primeiro dia. Ele teve a resposta. E an answer. Amen. Só que. But. Say bye. But. Happens that. Happens that. The blessing were arrested. The answer were arrested. E o que Daniel fez? 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 Clamou. He claimed. And he claimed a major, major. There is a problem. The blessing was not received. That's why he claimed. Yeah, the war. On the first day. He resolved the position of his heart. Resolve it. Who came down. Who came down. Michael Anjo. Michael Anjo. Michael Anjo. For those who are in the midst. Amen. Amen. Not to run. As prayed. Didn't happen. As prayed. He's delayed. As prayed. antes de eu chegar lá eu tenho que clamar anjo para que ele possa ouvir para que ele possa ouvir para que ele possa ouvir e quando lhe derem as ordens a espada dele não falha ele não quer saber quem está à frente ele não sabe se é a porta ele lança a espada, começa a zui zui, descendo zui amém as correntes são quebradas aquilo que aprisionava a minha bênção é quebrado aleluia aleluia e você vai se colocar de pé o grupo de louvor vai ministrar o louvor e nós temos que quebrar essas correntes agora mesmo para que a minha bênção possa descer a minha bênção tem que descer hoje e agora a minha bênção tem que descer porque eu tenho as marcas de Cristo em mim eu tenho Cristo